Música Vamos lá, agora vai, agora vai 10 horas e 50 minutos na avenida Beira Rio Aqui na nossa João Pessoa Capital dos nossos paraibanos Ali bem pertinho no mercado da torre Olha aí ó, 10 horas e 51 minutos 10 e 51 pra gente começar com segurança mais uma semana, tá? Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar Não deixe faltar o pão nosso de cada dia na tua mesa Que todos os dias você lembre Ó, se olha no espelho Todos os dias eu me olho no espelho Aí digo o quanto eu sou lindo Eu sou um gato, aos olhos de Deus Eu sou a pessoa mais linda do mundo E você também, é Olhe, se olha, se veja no espelho E diga ó, Deus é maior Diga assim ó, diga seu nome Ó, é lindo, Deus é maior Deus é maior do que tudo, tá? Deus pode tudo na tua vida Desde que você deixe Ele operar Ele te dá o livre-arbítrio Te dá liberdade de você escolher vários caminhos Então escolhe o caminho dEle, tá? Faz uma experiência O homem, o ser humano Ele é duas pessoas Antes e depois de conhecer Cristo, conhecer Deus, tá bom? Então se entrega na mão dEle Vamos começar mais uma semana Dez e cinquenta e dois Dez e cinquenta e dois Vocês precisam ver O Visu da Maga Já já Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, Marinho Olha aqui ó Trazendo daqui a pouco o destaque do programa de hoje Já já pra você O homem foi morto Vala-me, Jesus O homem foi morto no bairro do César Lá em Bahia Olha aí ó Olha aí ó Segundo informações Dois algozes passaram numa motocicleta E efetuaram o disparo E o mesmo veio a óbito Olha essa moída aí ó Um homem morreu E policiais foram atropelados Durante uma ocorrência De violência doméstica Eita! Estão bem Glasgow 15 Sinaisitais estáveis A moça tá com uma fratura realmente No membro inferior direito No membro inferior direito E o outro Só escoriações E vai entrar no hospital pra observação Daqui a pouco você vai entender esse caso aí Esse moído aí ó Um acidente deixou Um acidente envolvendo dois veículos Deixou duas pessoas feridas Na BR-230 Aqui em João Pessoa Olha lá Ele veio realmente na contramão As pessoas viram isso E deixou o outro O outro bastante traumatizado Meu Jesus do céu Entrou na contramão o senhorzinho tá E ainda a confusão Quero que vocês entendam Vejam essa história Que é história de novela História de novela Ó A história foi a seguinte Uma mulher Teria recebido O auxílio emergencial No valor de mil e duzentos reais Aí ela foi pagar O que seria uma dívida de droga Aí ela foi pagar Pagou o traficão O que seria o traficante Aí o traficante Convidou ela pra ir pro motel Foram pro motel Chegando no motel Parece que ele Na hora do momento Puxou no cabelo dela Ela não gostou Pegou uma taça de vinho E ó Na cabeça do traficante Moído A mulher teria feito o uso De uma taça de vidro Pra ferir o homem Quando eu perguntei a motivação Ela disse que ele teria Puxado o cabelo dela Durante a intimidade Ela não teria gostado E reagiu E eu perguntei Que relação eles tinham E ela disse que Ele simplesmente um conhecido A quem ela devia Uma certa quantia em dinheiro Dando a entender Que seria dívida de drogas E que teria encontrado Essa pessoa hoje E pretendia fazer o pagamento Uma vez Que teria recebido o auxílio Na verdade ela não me disse Exatamente o valor Ela não gostou Ele puxou no cabelo dela Não faça isso não Daqui a pouquinho Essa história Parece história de novela Rapaz Foi pagar o coiso Foi pro motel Puxou no cabelo E tudo daqui a pouquinho E ainda Bandidos fizeram funcionários Reféns Em uma farmácia Durante uma tentativa De assalto No bairro do Versa Olha lá Vai Ao adentrarmos na farmácia Nós percebemos Que eles tinham levado As vítimas Para um quarto Na parte de cima Da farmácia Ao fazermos a virtualização O sargento Alves Junto com o apoio Do cabo J. Marcelo E as demais Guardações que estavam No local Nós conseguimos fazer Com que os acusados Se rendessem E entregassem as armas E liberassem todas as vítimas Olha aí A polícia A polícia prendeu E os acusados Tomaram no aro Agora um vídeo Se você pensa Que já viu tudo Eu quero a sua opinião Para esse vídeo Polêmico Circulou nas redes sociais Um fato inusitado Foi registrado Nas redes sociais Um vídeo No vídeo A mulher Ela vinha caminhando Quando ela percebe Que o marido dela Ia passando Na motocicleta Com outra Outra Na garupa Olha o que a mulher fez Olha a mulher É ganha Você é puta Errou Está na cara dela Olha Põe isso aí Não pode não Pera aí Daqui a pouquinho Deixa eu ir já Pro facebook Se fosse você Se você vise Se você vise Se você vise Se seu marido Com outra Na motocicleta Que é de vocês dois Na garupa Ela mandou A quenda desceu Subiu na garupa E foi-se embora Mas o marido Daqui a pouquinho Aqui ó E ainda a gente vai mostrar Como é que foi a estreia Né? Desse projeto maravilhoso Tá? É o Tambaú em Casa Onde fez uma homenagem Na última No último sábado Ao nosso Gabriel Diniz Vai lá Veja aí ó Uma grande E bonita homenagem Ao cantor Gabriel Diniz Assim foi a estreia Do mais novo programa Da Rede Tambaú De comunicação Eita Daqui a pouquinho Tudo isso e muito mais Chega Magrida Entra no vídeo Magrida Chama a vinheta Magrida Olha a roupa da Magrida Chama a vinheta Magrida Roda a vinheta Eita Ela já entra rodando Roda a vinheta Veja Vejam É né Roda Coloca o seu bracinho No marinho Que eu cheguei Ela chegou Magrida Eita Porque Eles são sobretudo Não amor Você pode explicar Não é sobretudo Obrigada pelo close Marcos Isso aqui é um cardigan Isso aqui é um cardigan Isso aqui é um cardigan Não é brasileiro Tá em alta Na tendência Nas passarelas Lá de Milão Não Não Ele não entende Quem não entende Não entende Isso aqui é um cardigan Foca meu amor Pra todos ver Como é que é Tem no Brasil isso É uma malha diferente Isso aqui não tem no Brasil Isso estica Não Isso aqui é um cardigan É transparente Não É usado com todas as modelos Pra que As modelos usam isso aí As modelos usam Pra dar uma Quer dizer que isso aí é moda É moda Aqui no Brasil Ainda não tinha moda Eu tinha usado um negócio Dessa há muito tempo Lá na Que? Que dia pretinha Lá na Então ela já entendia Da moda Entendeu da tendência Qual é o nome disso, Marga? Cardigan Tá É um cardigan Entendeu? Marga, você viu o vídeo Já tô com o pessoal aqui No Facebook já aqui Já tá lá Já tá ouvindo o Facebook? Já tá no Facebook Já tá no pau Ele, que história é essa? Tem duas histórias Que a gente vai desvendar Eu tô chocada com as duas Uma É a mulher que teria recebido O dinheiro de um auxílio Ó Aí ela foi Pagar uma conta Certo Aí Não vou dizer que foi droga Não Disseram que era uma conta de droga Aí a conta Depois que ela pagou a conta O cabra chamou ela pra ir no motel Certo Aí na hora das camaradagens O cabra teria puxado No cabelo dela Peraí No motel Ela foi pra Pagar o que dizia Não, ela pagou a conta Aí o cabra disse Já que você que me pagou Vamos ali Aí foi pro motel Aí ela não gostou Porque na hora das camaradas lá Ela Ele puxou os cabelos Aí ela já achou que era uma coisa Aí ela pegou uma taça Lascou a taça Foi sangue Minha gente É cena de novela Pessoal no 3 segundos já ta comigo aqui Aí eu queria saber a sua opinião Teve um vídeo que circulou nas redes sociais durante o final de semana Que chamou a atenção Que era o seguinte A mulher foi fazer feira Aí no meio Quando ela ia voltando com as compras dela Ela viu o marido Olha aí ó Ela viu o marido dela com o que seria outra Mentira Olha ali ó Aí ela fez Ela fez a mulher A Amante Calma Calma Você que é isso Calma Ela Olha aí ó Ela fez a amante Desceu o que seria a amante da moto do marido Ela subiu na garupa do marido Minha gente E foi ó E é meu Você viu aí Marga Meu Deus do céu Olha aí ó Pessoal que ta aí Vamos compartilhar Compartilha aí sua opinião E se fosse você Meu Deus Marga Se você visse seu companheiro na moto Com outra Deixa eu bater palma Deixa eu bater palma pra ela Não agrediu Não Pegou Bota o vídeo lá um trechinho Não agrediu Não Botou Sim foi Botou ela Aqui ainda pra descer Entrou E disse ó Vou pra cá Vou pra casa Ela volta novo Olha aí Daqui a pouquinho Seria uma suposta amante Ela mandou eu descer Pois é Ninguém sabe quem é a menina da moto Poderia ter ido os três aí né Pra casa Não se sabe se é amante Agora sim eu acho Cacau 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 eu acho que era É uma carona pra alguém Que vacisava Por exemplo eu quero muito Pegar uma carona com o Cacau Pra ir pra casa Entendeu Bem rapazinho Corre de menina Aperta Uma carona Será que pega mal Erli não Pega Não pega gente É o que Uma galega Gostosa É Entendeu Mas é só uma colega de trabalho Mônica é muito tranquila Pronto Então beijo Mônica é muito tranquila Mônica e Magali Estamos na mesma turma Vai lá no Facebook Agora já comenta Compartilha Boa semana pra turma Vamos começar com a sessão de pós Olha aí ó Violência no bairro do César Aqui no município de Bahia Um homem de 40 De 40 anos de idade Foi morto a tiros Por dois homens Que estavam numa motocicleta A polícia investiga o caso Soliana Correntina Abrindo o programa Primeira da semana vai O crime aconteceu por volta Das 7 horas da noite Aqui na rua Bom Jesus No bairro do César Em Bahia Quem vai trazer mais detalhes Pra gente sobre o assunto É o capitão Anderson Capitão A vítima foi identificada O que ela estava fazendo Aqui pela rua Sim a vítima foi identificada Trata-se do cidadão Flávio Ferreira, Fulco, Foca Segundo informações Dois algozes passaram Numa motocicleta E efetuaram o disparo E o mesmo veio a óbito Moradores aqui da localidade Eles souberam informar Se ela também residia aqui próximo Informaram que ele reside Em um bairro próximo Adjacente ao que o do local E que o mesmo possui Passagem pela polícia Tanto por homicídio Como por roubo Agora basta-se saber Se as informações Se ele estava foragido Ou cumprindo Sua pena em liberdade Você tem informação A qual processo Que ele respondia na justiça? Sim, ele respondia Tanto por homicídio Como por roubo Depois que a polícia militar Foi acionada Chegou a realizar rondas Na localidade Na tentativa de conseguir Localizar esses dois indivíduos? Sim, a polícia Continua em diligências Tentando localizar os indivíduos Que praticaram essa ação criminosa Até o momento Não obtiveram êxito Até o momento Sem êxito Muito obrigada Capitão Bom trabalho Boa noite Muito obrigada Só lembrando O nome da vítima É Flávio Ferreira Marcelino Ele tinha 40 anos Estava passando aqui Pela rua Bom Jesus No bairro do SESI De bicicleta Quando dois homens Acabaram abordando ele E efetuaram Vários disparos De arma de fogo A delegacia de homicídios Também foi acionada E vai investigar o crime Pauliana Sorrentino Para o Tambaú da Gente Obrigado, obrigado Paulo Obrigado Paulo Daqui a pouco também A repercussão do Tambaú da Gente Essa matéria Essa reportagem aí Violência urbana Nossa de cada dia Que infelizmente Chega o fim de semana Aí, filha Eu jurava, Cacau Que ninguém ia morrer Esse final de semana Vítima de bala perdida Bala, tiro Bala, escoriação Não ia ter morrido No ar Que passou o fim de semana Chovendo Desde sexta-feira Que é como ele chuva Sexta foi chuva Sábado, meu amigo Sábado de manhã Eu acordei com a venta Domingo e hoje É uma incêndio chovendo Mas, ó É a chuva descendo É a poiva subindo Olha aí Também o homem O homem morreu E dois policiais Militares Ficaram feridos Vamos entender Essa história aqui Tá Após um grupo Ser atropelado Na noite de ontem Lá no município de Capim As vítimas Foram surpreendidas Por um veículo Em alta velocidade Acompanha esse caos Esse embrólio Aqui na tela Vai A equipe policial Recebeu uma denúncia No município de Capim Chegando lá Constatou que se tratava De uma agressão Um companheiro Agredia então A sua esposa Já com esse agressor A polícia então Foi surpreendida Por um veículo Que atropelou Os dois policiais E também O agressor O que aconteceu? Ambos Os dois policiais Que eram um homem E uma mulher Foram trazidos Aqui para o hospital De emergência e trauma Uma de João Pessoa E a terceira vítima Que se tratava Do agressor Não sobreviveu Recebeu ainda Socorro no local Do SAMU Mas não sobreviveu Essas informações São confirmadas Inclusive pela equipe Do SAMU São duas vítimas Uma mulher e um homem Dois policiais Estavam fazendo Uma abordagem Num APB de Capim E veio um carro Com uma pessoa Possivelmente embriagada Pelos exames feitos E aí Apertaram em cheio Chegaram em cheio Nesses dois policiais Então eles estão bem Glasgow 15 Sinasitais estáveis A moça Está com uma fratura Realmente Num membro inferior direito Num membro superior direito E o outro Só escoriações E vai entrar no hospital Para observação Agora teve uma terceira Pessoa machucada No local também A pessoa Que estava sendo abordada Veio a óbito Ele foi Realmente teve um TCL Importante Um TCL grave E foi a óbito no local Quer dizer que foi confirmado o óbito Isso Foi óbito no local Do alvo Da operação policial E aí os policiais foram trazidos Aqui para o hospital de trauma Como já foi falado Inclusive O tenente Da segunda CIPM Conversa com a nossa equipe De reportagem Com toda a imprensa Aqui no local No hospital de trauma E fala sobre a situação E também sobre o estado De saúde dos policiais Os policiais estavam Realizando uma prisão De uma pessoa Acusada de agressão física A mulher Crime previsto na lei Maria da Penha Quando Na realização dessa prisão Uma terceira pessoa Veio em um veículo E atropelou Os policiais E o acusado Da agressão O acusado Do atropelamento Está preso Qual é a situação deles? Os dois policiais Foram atropelados O soldado Jota Paulo Está Numa situação Mais confortável O estado dele É menos grave E a soldado Jussara Apresenta Fratura No braço direito A situação Deles Está sendo ainda Avaliada pelos médicos Aqui no hospital Do trauma E sobre o rapaz Que atropelou Que causou o atropelamento O que é que se sabe? Ele conhecia a vítima Ia passando no local Como é que foi isso? Essas informações Nós ainda não temos Ele aparentemente Apresenta sintomas De embriaguez Contudo Isso ainda está sendo Investigado Será que ele pensou Que era um adulto? Não temos essa informação ainda O fato É que ele Não Respeitou A equipe policial Que estava lá E acabou atropelando E a gente lembra Então que o responsável Pelo acidente Que tinha sintomas De embriaguez Ele já está preso Taís Alencar Para a TV Tambaú Obrigado Taís Aí ó Tá Essa matéria já está ao vivo Também no Instagram Registrando com você Aí Mas vai que história A polícia A polícia foi atender Uma ocorrência Que seria uma ocorrência Doméstica De uma agressão Doméstica Quando chega lá Aí quando vai saindo Vem um carro desgovernado No meio da pista O cara poderia estar Embriagado Pensando que era Uma blitz Passou por cima Botou para cima Diz Meu Jesus do céu Por conta de um caso De violência doméstica Meu amigo Vou dizer um negócio A você Um homem Manda uma rosa Para sua mulher Vai amar Vai fazer amor Não é não Olha aí ó Se tivesse dado uma rosa A mulher Ao invés de um tabete Se tivesse entregado Entrega uma rosa Se tivesse feito amor Nada disso tinha acontecido Olha aí a cena aí Meu Jesus do céu Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Ó Acidente envolvendo Dois veículos Tá Um acidente envolvendo Entre alguns carros Na noite de ontem Deixou duas pessoas feridas Aqui em João Pessoa Na BR-230 Parece que o senhorzinho Vinha no carro Aí perdeu Controle por algum motivo Aí passou pra outra mão Entrou na contramão Meu Jesus Olha aqui na tela Olha Bom o acidente por si só Já chama muita atenção Aqui na BR-230 O que a gente consegue observar Dois veículos Colidiram Brutalmente aqui Um de frente Com o outro O que é que chama atenção aqui Esse lado que a gente está É o sentido de quem vem De cabedelo Pra João Pessoa Então este veículo Tá na faixa dele Tá na mão dele O outro veículo Que a gente consegue observar Aqui de frente Tá na mão errada Tá exatamente Na contramão Ele deveria estar lá na faixa Do outro lado Que é a mão de quem segue De João Pessoa Pra cabedelo O senhor que veio Na contramão Ele está melhor Do que o rapaz Que sofreu a pancada Que sofreu mais a pancada Esse rapaz Tá preciado Com a pior caindo No QTH Várias fraturas Várias fraturas Várias fraturas No braço esquerdo Provavelmente fratura no quadril Mas assim Está sendo socorrido É sério E uma coisa O senhor da batida Ele fala que se sentiu mal Ele entende Que ele está na contramão Na verdade A gente não conseguiu Tirar essas informações dele Porque ele estava Bastante debilitado Então assim Ele veio realmente Na contramão As pessoas viram isso E Deixou o outro O outro Bastante traumatizado O rapaz do gol Não usava centro de segurança? Não A gente também não sabe Dessa informação Não sabe Todos seguiam sozinhos Exatamente Todos estavam sozinhos Dirigindo sozinhos Chegaram parentes deles Por aqui? Eu acredito que não Acho que ninguém chegou não E foram socorridos Para o trauma Exatamente E o motorista Que seguia no sentido Cabedelo João Pessoa Se chama Jonatas Macedo Ele tem 37 anos de idade A segunda vítima Que se trata Do João Amilca de Moura Ele tem 76 anos de idade É morador aqui Do bairro dos estados Também foi socorrido Por uma equipe de resgate Do corpo de bombeiros E também Levado para o hospital de trauma Olha aí Olha aí Olha aí Meu amigo Não sabe se o motivo Talvez por estar Molhada a pista O senhor entrou na contramão mesmo Foi o senhorzinho Bateu de frente Meu Jesus do céu E quem ficou mal Os dois ficaram mal Mas quem ficou pior É quem vinha na mão certa Quem vinha na mão certa Jesus coloca a mão no caminho Coloca a mão aí Presta atenção Bota o Facebook aqui Bota o Facebook aqui Para você que está comigo Chega aí Um cara chamou atenção No final de semana Eu queria saber Onde foi esse vídeo aí Mandaram para mim Foi em tal canto Mas o vídeo aconteceu Eu quero que você comente Para mim aqui Se fosse você Maga Vem cá Olha esse vídeo lá Maga Se fosse você Seu companheiro Não, não Esse aí Esse foi que outro Esse aí já já É o biscoito recheado Sabe com o que Hein Marinho Não Daqui a pouco Biscoito recheado É o biscoito com maconha Recheio de cocaína Agora o vídeo que mandaram para mim Se culou na vez do nosso assiado Ela entra o sabão de é Foi em tal canto Foi em tal canto Foi em tal canto A mulher Vinha passando A mulher vinha passando Na rua Certo Quando de repente Ela percebe Que o marido dela Está com o outro ali Olha O marido dela Está na moto Esse de azul Aqui está atrás do marido É o que seria A suposta canga Eita Aí a outra É a mulher Se fosse você O que você faria aí Maga Se fosse você Maga O seu marido agora Ele Eu 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 Você Você Vai ver o que ela fez Sensacional o que ela fez Sangue frio É Cabeça de peixe Sangue frio Eu acho que ele morreu Quando chegou em casa Eu acho que né Mas assim Na hora do momento Diz que a mulher A esposa Saiu batendo palma O povo Parabenizando Daqui a pouco Eu quero saber Onde a coisa Vindo aí A mulher saiu Eita Aí diz que a esposa Saiu gritando Lavou Tá novo É meu Daqui a pouco Tá E um pequeno caso Presta atenção A gente fala muito De auxílio emergencial Isso Se eu contar pra você Pra você aqui Que uma mulher recebeu Um auxílio emergencial Aí ela foi pagar Uma conta Com auxílio emergencial 1.200 contas Viu 1.200 reais 1.200 1.200 E ela foi pagar O que seria Tá se ventilando Uma conta de droga Ah tá Aí pagou O que seria O traficante Tá lá a matéria todinha Você vai ver Igual comigo Pagou Aí o homem Chamou ela Já que recebeu Essa parte Eu não entendi Ele chamou ela Pra ir pro motel Lá em Cabedelo Aí lá no motel Quando os dois Começaram na camaradagem Um veio Vai Ela disse Amor Abra um vinho Abra um vinho Aí ela abriu um vinho Botou uma taça De vinho pra ela Certo Quando ele botou A taça de vinho Pra ela Aí na hora Das camaradagem Vai E vem Ele pegou Do cabelo dela Quando ele puxou Do cabelo dela Ela assustou Ela pegou a taça De vinho Que tava na mão Aí ó Meu amigo Foi polícia Delegacia O ruído da mulher Daqui a pouco Você vai entender Eu vou dar minha opinião Também Porque Foi sua novela Você deu um auxílio Emergencial Ele ia pagar Uma conta de droga E foram Gastar o dinheiro Do auxílio No motel Na hora Eu quero dizer O que eu acho Você vai dizer Eu quero dizer O que eu acho Você vai fazer Esse motel Do cabelo Eu não vou entrar Aí já é Você já foi lá Aí você já Olha aí Olha aí O que foi encontrado Esse programa hoje Tá recheado Tem rapariga Tem auxílio emergencial Tem motel Tem tafo Tem cabelo puxado E tem biscoito recheado Olha aí No último sábado Lá na cidade Da cadeia de Solânia Olha aí Lá no Breche Paraibano Olha aí Durante uma revista Nos alimentos Olha aí Olha o que foi encontrado As visíveis Estão proibidas Porém As entregas As encomendas Delivery Tá permitido Não é Olha o que foi achado Dentro dos biscoitos Olha Olha Dizem que comeram Recheio em casa Passaram a língua No recheio E botaram o que Marinho Dentro Olha aí Meu amigo Por conta da pandemia As visitas Estão suspensas Tá Não tá permitido A entrada Apenas de Alguns materiais Delivery Ou seja É Higiene pessoal Produtos de higiene Pessoal Alimentos Pensaram que a polícia Não ia ver Só que quando Abriram o biscoito Passaram a mão No rótulo Né Aí disseram Aqui tá cheirando Diferente Aqui o negócio tá Rapaz Olha o biscoito Aí rapaz Olha dá pra perceber Que deram uma dentada No recheio Né Meu menino faz isso Chega um biscoito recheado Eles passam a mão Né A língua no recheio E colocaram dentro Maconha e cocaína Meu Jesus do céu Vou dizer uma coisa Se usassem A criatividade Para produzir Coisa boa A criatividade Que tava na cabeça Desse povo aí Pra produzir coisa boa Quando passasse essa quarentena Ia ser milionário Hein? Quanto era um biscoito Desse dentro Do presídio Quanto seria uma dúzia Desse aí Hein Cacau Isso aí Essa rodelinha É tudo cocaína Maconha é? Que abonha Eu fico imaginando Se o cabra comer Essa errada E ia descer como Eita Já pensou uma flatulência Eita Pense no gás Pense no gás Pense no gás Pense no gás Ó Volta pra cá aqui ó Também lá no nosso sertão Homem de 40 anos Foi assassinado a tiros Ontem pela manhã Na cidade de Cajazeiras Lá no alto sertão Lá na terra de Padre Rolim Aqui na nossa Paraíba De acordo com a polícia militar Tá vendo as imagens aí De acordo com a polícia militar A dupla efetuou o disparo E fugiu em uma motocicleta Olha aí A vítima foi identificada Por José Marcos da Silva Ramos Os suspeitos foram localizados Em uma casa Próximo do local A polícia encontrou As roupas teriam sido utilizadas No momento do crime Tá aí ó Trabalho da polícia militar Lá na cidade de Cajazeiras A motocicleta também foi apreendida E os elementos levados Até a delegacia Lá na cidade de Cajazeiras Cacau Já que a gente tá no interior aqui Alguns assuntos do interior Tu tem alguma imagem do cabeção Carinhosamente Como assim era conhecido O Dinaldo Dinaldo Vanderlei Ex-prefeito da cidade de Patos Tá Estava cometido Alguns dias Eu acompanhava Através das redes sociais Dos filhos dele É Tinha problemas de saúde Estava cometido Ao Covid-19 Infelizmente Veio a óbito Na madrugada Amanhecendo o dia de ontem Eu vi na postagem Dos filhos lá Cabeção Dinaldo Vanderlei Como foi prefeito Foi prefeito eleito em 96 Mandato de 96 a 2000 Depois se reelegeu Foi o prefeito da cidade de Patos Que criou o São João de Patos Tá Ele Se o São João de Patos existiu Foi grande Foi por conta disso aí Cabeção Como era conhecido carinhosamente Tá Dinaldo Vanderlei Foi prefeito Foi deputado estadual Era um grande líder Na cidade de Patos Conseguiu eleger A esposa Na época A primeira dama Edna Vanderlei Também deputada Elegeu o filho deputado Fez o filho prefeito Na cidade de Patos Um grande líder Da cidade de Patos Né Se Patos tem o São João de Patos Hoje Foi por causa disso aí Quem não lembra São João de Patos é bom demais E pra mim Foi na época do auge Do São João Onde era feito No meio da rua Priorizava Artistas nacionais Foi o prefeito Da cidade de Patos Do centenário Da cidade de Patos Tá Então Dinaldo Medeiros Vanderlei Vai deixar saudade Pra os Que acompanhavam O trabalho dele Um líder Tá Já tava fora de Sem mandato Há algum tempo Tá Mas é isso aí Infelizmente Em nome da rede Tambaú de comunicação Que Deus conforte O coração dos familiares Dos amigos E coloque ele Num bom lugar Ele foi cremado Ainda ontem Né Eu vi na rede social Dos filhos Tá Esse registro nosso aqui Tá Eu fui um que Imitei muito Dinaldo E ele achava engraçado Eu imitava Moradores Aqui Dessa rua Dinaldo vai deixar saudade Cabeção Tá Ó Deixa eu dar um recado Pra você rapidinho Aqui É Deixa eu falar pra você Da Uri Autopeças Pensou em peças Essa frase Tá na cabeça do mundo Tá Pensou em peças Lembrou A Uri Autopeças Não é A mais completa Da Paraíba Você sabia que tem gente Do interior Nosso interior do estado Que manda mensagem Pra Uri Compra a peça Manda A van Que vem do interior Passa lá Na Uri Pega E leva a peça Pro interior Se é mais barato Pra tu Rapaz Onde você estiver assistindo Tá assistindo em passos Por exemplo Pode mandar buscar a peça Aqui Manda mensagem Pra Uri Eles separam a peça Aí você manda a van De Joana e Rolim Passa Pega e leva É desse jeito Funciona Pensou em peças A loja mais completa Da cidade Quando você vai encontrar A peça de Fusca Ferrari Não precisa estar andando Hoje em dia Não pode andar muito É zan zan Pra comprar uma peça Vai direto na Uri Pensou em peças Lembrou A Uri Autopeças Não é Só que mais uma vez Pra falar da melhor loja De autopeças Da cidade A Uri Autopeças Aqui você vai encontrar Os melhores preços E as melhores facilidades Do mercado E a maior variedade Como peças Pro seu carro nacional Importados Acessórios E latarias E nesse período De pandemia Nós ampliamos Nossa entrega Estamos fazendo entrega Grátis pra toda A sua pessoa Basta você ligar Ou fazer Seu optamento Através O WhatsApp 9 8803 3255 Ou ligar No 3255 700 Nós enviamos Pra qualquer lugar De sua pessoa Porque pensou em peças Você vai pensar Na melhor loja De autopeças Da cidade A Uri Autopeças Vamos lá Beijo Um abraço pra Jade E aí todo mundo Que faz parte da Uri Autopeças Lembrando Eu indico pra você A Uri Autopeças Que tem desconto especial Pra você Taxista Você roda por aplicativo É van frotista Tá rodando Circulando É advogado Tem várias categorias Tem desconto Na Uri Autopeças Agora aprenda o telefone Tem o telefone Da Uri Bem pertinho aí Na hora que você precisar Por exemplo Bateria Amortecedor Coisa básica Do carro Nesse momento Não pode perder A Uri manda deixar Pra você 988-03-3255 Vou repetir 3255-700 E o zap 988-03-3255 Pensou em peças Lembrou A Uri Autopeças Não é? É Olha aí Maga Vem cá Maga Lê alguns comentários Eu queria saber se fosse você Eu quero o menino da maga O pessoal aqui Se fosse você Que vi seu marido Vindo com outra E a outra magarupa Disse com a outra Olha Eita pra bonequinha Olha rapaz Olha que lindo Azureinha Igualzinho Tão tendo beijinho Olha É azureia Eu não gostei dessa azureia não Eu não tenho essa azureia não Ah Sei que eu sei Você Que vi seu marido Com outra magarupa Chega Maga Olha Eu sou o marido Vem aqui Eu sou o marido Vem cá Você é É a Kenga Não Eu sou não Deixa cá Eu sou o marido Aí a outra vinha atrás Ele vem aqui Vai Vai Maga Ele tá racoçando Tô aqui Faz de Kenga Aí lá vem ele Maga Aí ela vinha Não Você não sabe Você não sabe Ser Kenga Você não sabe Ser Kenga A Kenga Diz que ela pegava Botava a mão assim nele Puxava Pra trás Aí a mulher viu Me dê a cena lá Mostra a cena lá Eu quero ser o comentário Se fosse você Eu acho que a mulher Agiu correto Ela só deu aquela Esculhambadazinha Olha aí Ó o momento aí Apaga o momento Daqui a pouco Eu vou voltar pra você O momento que ela vê O momento da vida Ó Que ela viu Daqui a pouquinho aí Ó Aí o bom que ela botou A rapariga pra descer Subiu na garupa E foi pra casa Ó É aplaudida Pela população Ovacionada Ovacionada É Magra Se fosse você Aqui no Facebook Olha o que a Solange Fátima comentou Diga Passava direto Olhava E ia embora Diga Chegasse em casa A mala dele Estaria pronta Pra ir embora E é Botava pra fora Avalou a Solange Viu Hein Se fosse você Eu quero saber de você Erli Eu não Olha o cafezinho Olha o cafezinho Eu acho Não é Eu acho que eu Ai olha esse cafezinho Ó Brevemente sorteio de garrafa em grande escala Foi o que o nosso diretor Quer dizer Não me disser ainda não Eu tô dando um tiro aqui né Vai que cola Tô atirando Não vejo Pra quem sabe né Aqui ó Brevemente sorteio Olha aí Tá linda a garrafa Você quer patrocinar a garrafa do Erli Entra em contato comigo aí Entra aí O mapa a garrafa Eu boto a logomarca minha aqui E boto a sua atrás aqui né Eu boto a logomarca aqui atrás né Aqui de lado Do lado Atrás não Boto do lado A garrafa Olha aí Aqui pra patrocinar Já pensou Você tomar café comigo Olha o que Fagner falou Viu Disse assim Chifre hoje em dia é normal Ó aqui Mangabele e Valentina Quem mandou? Fagner Araújo Isso é a gagaia Foi ele Rapaz o porco Cordo conformado é normal minha gente Ó essa mulher Aí desse caso Ela é muito chique Mas eu acho que tem que ser A mulher tem que ser fina Ela diz que é dela né Eu também aplaudi Não é dela É mas aí em casa Foi outra história eu acho né Em casa a história foi diferente Eu acho que foi tomar amor Quando chegou em carro Né É ali mas não foi comprovado Que era uma quenga Como você tá dizendo né Não era uma carona Eu acho que era uma carona É não vamos maldar Não malde Não malde Não malde Como disse Seu Bilzinho Não malde Poderia ser uma carona É bom Ó eu acho que ele passou Cacau eu acho que ele viu Ele passou que ela vinha Esbarfarida do calor Gente Ela estava esbarfarida do calor Se a gente tem que fazer boa ação Caridade Época de crise Entendeu Foi uma caridade Que ele estava fazendo É Ela ia passando do nada Foi ali Ela ia passando do nada Foi Foi Que é isso Cheou aqui Que deu o do agora Ela ia passando do nada Dá pra escutar Dá não Deixa eu falar aqui Fala aí Cacau Fala aí pro povo ver Que Pro povo ver que você fala comigo Através desse piloto Fala aqui Fala aqui Não tá pra ouvir A partir da manhã Cacau Eu quero o microfone seu Pra você falar Se comunicar comigo aqui Que eu não sou doido O povo fica falando comigo aqui O povo fica Segura aí Troca aí o biloto aí Então ela ia passando do nada Ela realmente não sabia Ela ia passando Não sabia não Ela não sabia não Daqui a pouco Eu quero falar do negócio Do motel Ó deixa eu dar Final de semana de estreia Aqui na sua TV Tambaú Da rede Tambaú de comunicação Com o projeto Tambaú em casa Tá Foi um sucesso Uma homenagem linda Ao cantor Gabriel Diniz Tá Tá Tem uma reportagem agora Sobre isso aí Olha aí ó E não pense Presta atenção Não pense que foi só sábado E acabou Não Vem aí muita novidade Olha aí Uma grande e bonita homenagem Ao cantor Gabriel Diniz Assim foi a estreia do mais novo programa Da rede Tambaú de comunicação O Tambaú em casa A partir de agora Todos os finais de semana O telespectador da TV Tambaú Vai poder ter uma programação Ainda mais especial Isso é só o pontapé inicial Do que vai vir aí nos próximos sábados As pessoas já estão com a gente De segunda a sexta Acompanhando a nossa programação Mas no final de semana Vamos virar um pouquinho a chave Vamos sentar Vamos curtir junto com a nossa família Essa programação Que tá muito gostosa Na abertura do projeto A homenagem ao GD Reuniu familiares Amigos Colegas de trabalho Fãs Todos relembrando os momentos De alegria do cantor No estúdio Erli Fernandes Comandou as participações E dividiu o palco Com o cantor Ramon Schneider Que além de cantar Também contou Várias histórias vividas com o GD Mais um projeto Mais um filme Que é lançado pra você Tambaú em casa Com o GD Que vai vir em outras edições Eu tô aqui Muito obrigado TV Tambaú Muito obrigado Por você estar aí do outro lado Enquanto isso Karine Tenório Foi até a casa do cantor Na companhia do pai Seu Cizinato Ela apresentou detalhes Um pouco da intimidade E com a participação Do parceiro de música Luca Bass Também cantou E relembrou Várias situações De alegria Do Gabriel Diniz E ele vai tocar A música Que o seu Cizinato Mais gostava De ouvir o Gabriel tocar Vamos lá Olha a missão Luca Inclusive essa música A gente tem até um vídeo No Instagram Que a gente lançou No dia de comprar ela Aqui em Recife E a música bombou E ele tá até de sunga Ele disse Não, vamos gravar o vídeo Assim mesmo Aí gravou Não esqueça Reapaixonado Um grande amor A vida tem que seguir A vida tem que seguir Nós não podemos parar Mas para fazer acontecer Tudo isso aí Na sua casa Aqui foi preciso Muito planejamento E trabalho De toda uma equipe Câmeras Iluminação Produção Direção Ao todo Mais de 30 profissionais Estiveram envolvidos No projeto Sempre respeitando As orientações De segurança Mas sabendo Que nesse momento A medida mais importante É levar Até você A melhor programação Por falar em programação Prepare o sofá Porque o primeiro programa Tambaú em Casa Especial GD Abriu uma sequência De outros especiais Preparados com todo o carinho Da nossa família Para a sua Vocês tenham certeza Que tem muita coisa boa Vindo por aí Sábado agora Eu adianto em primeira mão Aqui para vocês Rita de Cássia A partir das 7h20 da noite Fica ligado na nossa programação Assim como Também vai ter o pasto Rio Profano Dentro do projeto Tambaú em Casa Um ano da tarde No domingo No mês de junho Nós vamos reexibir Os projetos Rota do Forró E Sala de Rebou Que foram grandes produtos Da casa E a partir do mês de junho Aos sábados Nós vamos começar O nosso Fecha na Roça Que era realizado em Patos Diante da pandemia Nós vamos fazer O Fecha na Roça Em casa E eu tenho certeza Que vocês vão adorar Com a Fernanda Albuquerque Vamos aí Já de volta Com a gente aí Ou seja Todo fim de semana Vai ter uma novidade Vai ter Rita de Cássia Partirio Profano Depois vai emendar Aí uma rota do forró Aí vai vir aí O Fecha na Roça Sábado que vem Treze horas Tem Pastorio Profano E às sete e vinte Ao vivo Rita de Cássia Terra pensou Prepara aí o copo É Deixa eu ir pro intervalo Rapidinho Quando eu voltar do intervalo A história do motel A mulher recebeu um auxílio emergencial Aí foi pagar uma conta O que estão dizendo por aí Que foi uma dívida de drogas Só que quando ela pagou a conta O que recebeu a conta O que seria Tá pronto Tainório? Tá Ajeita lá Pra gente fazer a chamada com ela lá Olha volta pra mim aqui O que seria Uma dívida de droga paga Foi parar no motel Com dinheiro O auxílio emergencial Aí Ele puxou no cabelo dela Não faça isso não E ela não gostou Da puxada de cabelo Ela disse Olha Lhe conheci Mais delicado E Ela jogou a taça De vinho Branco Muito danado Deixa eu dividir com ela aqui Hein? Era vinho branco Era vinho branco Foi muito danado Daqui a pouquinho Aqui Pra você Esse assunto aqui O auxílio emergencial Pagando conta de drogas Meu Jesus do céu Iam pagar pra pagar a conta Do motel Que foi parar no trauma E na delegacia Meu Jesus do céu Tanta gente Tanta gente precisando Diz que a conta do motel Deu cento Só a suíte É cento e quarenta e nove reais Só a conta da suíte Você tá entendido Viu Cacau Mônica sabe isso? Vamos aqui Deixa eu dividir tela com ela Daqui a pouco Tambaú da gente Recheado de informações Hoje segunda-feira Que amanheceu chovendo também Tenório Bom dia Boa semana pra tu Boa semana Meu querido Erli Eu só estou curiosa Com a riqueza de detalhes Que você e Cacau Tem dessa história No motel Ele vai ter que se explicar Com o Mônico Porque ele sabe até o valor Muito curioso Essa notícia foi muito bem apurada Viu? Parabéns Erli Parabéns Cacau Mas vamos embora Falar do tambaú da gente Como você disse agora a pouco Choveu muito durante o fim de semana A segunda-feira começou chovendo também E muitas comunidades sofreram com alagamentos Nós vamos mostrar como é que está a situação nessas comunidades Como foi que aconteceu por lá Enfim E vamos trazer também as últimas notícias Sobre o coronavírus Aqui na Paraíba Lembrando que o tambaú da gente Começa às 11h45 Coladinho com o povo na TV Erli Brigatenório Aqui é ligeiro as coisas Eu tinha corrido para cá Voltei para cá para o posto É igual aquele Vamos aqui Vamos para o intervalo rapidinho Quando eu voltar O caso do motel E o caso da rapariga Da mulher Da suposta Não vamos maldar Não maldar Carona da discórdia Vou chamar assim Pronto 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 Pronto